Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e o que é que eu vos vou mostrar hoje? Bem, pelo título, já devem ter percebido o que é que eu vos vou mostrar hoje. Vou-vos falar de Playmobil. Já tinha-vos falado de Playmobil aqui há uns tempos atrás através desta revista que está há um bocado de pó. Em vez de ter guardado, eu tenho aqui o pó do Vampiro. E eu tinha-vos dito que intencionava adquirir este conjunto aqui de terror. E adquirir o conjunto. Adquirir o conjunto. Sem sombra de dúvida, eu gosto de Playmobiles. Estou a tentar... acho que estou a conseguir. Que não me estico muito. Epá, isto agora é assim. Ah, está melhor assim. Está muito melhor assim. E eu Playmobiles coleciono-os nas caixas. Porque acho que é assim que se deve colecionar. Pelo menos para mim. Não é para os outros. Não estando a cagar regras para os outros. Acho muito engraçado este conceito aqui da mala. Porque o conjunto tem uma série de peças. Depois podem-se guardar todos numa mala. Vamos descobrir lá. E levar para a casa dos amigos. Mas este era o conceito dos anos 90. Estão aqui todas as peças que incluem também mais um vampiro. que é muito parecido com este. É igual. Só que a capa é diferente. Esta capa é preta. E este tinha uma capa vermelha. E o cálice aterrador. É isso. Muito fixe. Depois tem mais o Frankenstein. Entretanto já foram feitas mais duas versões deste vampiro. Só que é difícil de acompanhar. Acho muito engraçado estes conjuntos da Playmobil com um tema de terror ao Halloween. Muito interessante. Vou deixar aqui um link para o Tony Portugal. Tony. Tony. Tony Store. Tony Qualquer coisa. Tony. Tu sabes. Fica aqui em baixo. Vou deixar aí o link. Foi ele que me arranjou. Foi ele que me orientou. Aqui este set. Da Playmobil. Muito fixe. Fez um preço espetacular. E eu vou deixar esta aqui uma publicidade. Aqui é o Tony de Portugal. Eu tenho o site. Ele vende material da Playmobil. E muitas vezes. Vende jogos. Vende uma série de brinquedos. Jogos. Revistas. Uma série de coisas. E por acaso é um site de leilões por raro. Este aqui não foi vendido no leilão. Por acaso este perguntei-lhe se ele tinha. E ele disse-me que tinha este. Disse do número que eu programava especificamente. E ele fez uma atenção aqui para este conjunto de Playmobil. Já tinha-vos feito aqui um vídeo que eu tinha falado destes conjuntos. Que tinham saído juntamente com os chocolates Milka. E eu acho que há outro set de quatro conjuntos. Também oferecidos. Mas eu ainda não os apanhei. Ou ainda não foram lançados. Não sei o que isto diz no Facebook e Youtube. Ou ainda não foram lançados em Portugal. Não sei. E... Surpresas das surpresas. Lá no grupo do Tony. Eu vejo este conjunto. E achei que... Isto está confuso assim. Achei que havia aqui uma certa semelhança. Achei engraçado este conjunto aqui. Playmobil. Live. City Life. A questão da mala. É muito semelhante. Tenho tentado ver se há mais conjuntos assim. Estou-me a limitar aos conjuntos assim. A situação da mala. Estão a ver. É muito semelhante. E este por acaso licitei lá no grupo dele. Eu acho que ele ainda tem lá mais. Muito fixe. Muito porreiro. Este é um tema completamente diferente. Não é um tema de terror. Mas por acaso gostei bastante. É um tema... Uma loja de surf. Muito fixe. Eu vou ver se me consigo limitar nos Playmobiles. Porque por minha ideia eu colecionava muitos mais. E principalmente os antigos. São muito porreiros. E pronto. Estou aqui a fazer muita publicidade ao Tony. É pá o Tony. Tony faz-me um preço espetacular. Nos próximos artigos. Não sei se ele vê os meus vídeos. Seguir coisa. Também comprei estes lá no grupo. Eu tenho lá mais a venda. Vi agora recentemente tinha lá mais a venda destes. Ele por acaso fez um preço porreiríssimo. Estavam na linha destes pequenitos. Não sei. Achei engraçado. Por acaso. Este então é muito porreiro. Aqui os hamsters. E aqui a manina. Mas sempre para colecionar fechados. Sempre fechados. Eu só coleciono Playmobiles fechados. Esta é a coleção que tenho. Atualização da coleção de Playmobiles. Pequenita. Sem dúvida. Espero que não seja muito maior. Porque senão eu perco-me com os Playmobiles. Porque isto é... É do caralho. Eu acho que ele fez aqui um preço muito, muito atencioso. Aqui com estes conjuntos. Mesmo. Foi mesmo muito porreiro. E neste momento vai assim. Nesta... Até mas porquê que não abres e não jogas os... É pá. Porque eu não tenho entre 4 e 10 anos. Porque isto não é para a minha idade. E então eu não jogo porque... Não. Não tem nada a ver com isso. Acho que devo colecionar assim fechados. Eu gosto mesmo é de colecionar os Playmobiles no seu formato original. Pá. Se me der a telha. Olha. Qualquer dia. Abro os Playmobiles. Jogue-os todos. Colecionar. Só os colecionos fechados. Eu queria ver se me atirava aí alguns retro. Que havia aí da Playmobiles. Porque há alguns aí antigos. Mas muito porreiros. Mas também... Os preços também são... Os preços é que não são nada porreiros. O problema é esse. Mas aqui fica então a minha coleção. Mais do que atualizada. Não consigo pôr tudo. Dos Playmobiles. E um muito obrigado aqui ao Tony de Portugal. Tony. Por estas aquisições. Já assim consegue ser melhor. São muito porreiros. São conjuntos muito porreiros. Se houver mais aí que tenham esta caixa. Olha aqui que está a caixa. Estão a ver o formato da caixa. É muito semelhante. Depois isto tem um pequeno papelinho que se pode encaixar ali. Um pequeno papel. Se houver mais alguns aí que tenham este formato de caixa. Pá. Quer comprar. Quer ver se adquiro. Há ainda um outro conjunto de uma casa de terror maior. Lá fora. Mas... Pá. É um pouco mais cara. Porque contém muito mais peças. Esta acho que não sei se existe por cá. Eu sei que este que saiu na revista Playmobiles é único. Este aqui é que não se falta a repetir. Foi uma boa. Este foi talvez a melhor aquisição. Este não se falta a comprar. A não ser que alguém queira vender. E aqui fica toda a minha coleção de Playmobiles. Até agora.